Música Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Na rua é nós que tá, agora a geral vai ver o patatá Rima bagulho é doido, mano, então se liga que o verso é improvisado Eu tô traz a gente, tá com tênis igual um barco Bagulho fica doido, eu vou fazendo improvisado Se acabar, se você nunca soube, é um homem na edição Cê tá pra jardim, mas cê é bichiro E você que tá portando o cheiro de trabalhador de linteiro Cê quer falar o quê? Cê é feioso e esquisito Bagulho é muito doido e honra no compromisso Rai, tu não tá honrando nada, porque no freestyle tu só desanda Com esse estilinho tu tá igual o MC Biel da banda Tá ligado, amigo? Que aqui eu só falo o fato, tu parece o samurai com o error 404 Aí, meu parceiro não procedi Cê quer falar de barco, mas eu falo pra você Sabe por que que eu falo pra você Aqui é barco, aqui é batalhar naval e não vai expir de você Tá ligado, meu parceiro O verso é improvisado Tu tá enchendo meu saco Tá falando pra caralho Menor Esse é meu trabalho de bobeira Chama a Colube Me manda carregar essas duas lixeira Menor, menor Aí eu falo pra você que o caminho é o só Então presta atenção Ele que vai afundar nós Porque tá aqui a bola de canhão Aí, na moral, vou te dar um papo Pique aula e você anota Cê disse o caminho só e pra vocês dois é derrota Agora você disse rapidinha, só num calço Menor, cê é mais calço que o líder do meu computador Vou na moral, moleque, vou te gastar Porque você tá ligado que eu venho pra improvisar A lata de lixeira é um bagulho e não embola Aqui a lata de lixeira é um latinha de Coca-Cola Tá ligado, meu parceiro, o verso é inteligente Meu nariz é Coca-Cola e o rato tá na minha frente Pega no papel do meu parceiro, não fode Você é o Biel, tira então o cordão do Orocho Não, agora riba até de manhã E você que é mais calço do que no camelô comprar gudan Você quer falar o quê? Cê tem hoje e eu te gasto Aí eu chego no freestyle e mostro que eu sou devasco Ai, tu é tão fraco que até a microfonia te atropelou E você é mais sem noção do que no gudan comprar camelô Como se fosse ao contrário Amigo, você não aguenta Tá aí, fode pra caralho Marupo, freestyle não sustenta Ah, eu não sustento que eu não proceder Cê tá ligado, meu parceiro, que eu vou falar pra você Sabe por quê, parceiro? Você manda mal Você consegue ser mais escroto do que toca no meu pau Não, não é engraçado ele Vai se maradense Vai se maradense Você até virou o progresso? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ruço é povado, dá pra ver o Rio de Janeiro Sobe no nariz garoto, dá pra ver o mundo inteiro Muda que parou, minha mãe tá te matando Não é decorada, não improvisa, improvisando Mas tu vai ver o mundo inteiro e eu mando na disciplina Se você for no meu quarto, tu vai encontrar tua prima Vem comigo, magrinho, que hoje tu vai sentar no foio Aí, menor, presta atenção Claro que encontra a prima dele Porque a prima dele é Ricardão Aí você que vai falar Aí, assemelha Aí você que em cima da sua boca tem uma sombancelha Ele falou na prima do cara e rapidinho ele reclama É Ricardão, ele conhece que importa toda semana Só foi, aí lindo, você já tem um caso Eu tô te batendo igual quando era moleque, jogando caso Aí, mandou um parceiro no seu quarto, eu não fui Cabe por que é parceiro e na minha rima não usou sui Aí, minha noja é seta de bobeira Eu acho que é um parceiro puteiro e vi sua família inteira Aí, mano Se liga, pare de vacilação As púpera da tua família, minha administração Minha mãe tomava conta Se liga, horroroso Tua voz é assim Fala, quem moleque foi ouzo? Mas ser rei que não é verdade É só, caô Se for no ponteiro e no fundinho tem a música do paguete que eu to um do Aí, menor Tá vendo que nós chegamos no improvisado O bagulho tá vendo essa cara de forma que eu chego mandando a ragada pro lado Tu chega com medo, você sabe parceiro Mandando no foio Enquanto tu se embola Parece, meu irmão, que tu é raiz Diz quando sofre de ebola Tá tudo bem misturado que você, né? Renascença Bota o joelhinho no chão pra me doiar, tem muita pena Meu parceiro, olha só que ideia louca Tua voz é chata pra caralho Tá com meu esperma na boca Passando, meu irmão A namorada te gastando E o bagulho é muito doido Tu já chega improvisando Agora, eu falo pra te destruir Tu não come ninguém Você não goza, você faz xixi Sabe remenar Você é o meu menino E CM Seurochi contra o felp do cacifo clenostino Cai a boca, você é um bosta Ele faz xixi Mas é verdade Só que sopinha é a bosta Aí, meu irmão Talvez você veja no improviso Eu chego e me mando Cri o papo Aquilo moleque é novo Tua prima que gosta Sabe da bosta Senta de frente Senta de costa Ha, ha, ha Escutando a firme de pós-costa Amigo, essa é a verdade Assim que você mostra Vai embora Sai daqui, tua merda Não passa de um bosta É disso, o bagulho ficou quente Orochi, MZ Black Free Black Free não FP e PGM Calma, calma Vocês estão muito nervosos Ninguém precisa ser o raio Barulho, pra quem gostou da rima do freestyle Do meu mano, MZ e Orochi Caralho, pra quem gostou da rima do freestyle De FP e PGM FP e PGM MZ e Orochi Vai ter maluco Barulho, que que é o terceiro round Tá fraco Tá fraco De novo Barulho, que que é o terceiro round Agora ficou legal Quem terminou, começa Vai, dá dois minutinhos Barulho, que 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 enανou asa Chamo o mlico, eu vou matar o palhaço com papo deено R threshold PMG Peque uno MED DE ENDANTE issued make the flag Caralho Que discurso eu tenho medo, vocês dois só vai pro sangue pra poder sentar no circo É PMG pequeno, médio grande, na moral Se liga o soco eu vou chegando no instrumental PMG e médio grande falam a verdade Tem medo E embolei na cancela É o My Check, 1, 2, My Check É o papo, você tá todo embolado, falei pra você Cuspi o saco, o bagulho é nóis do meu parceiro Tá de sacanagem, para com essa porra É o som do Modeste da Quarta É menor, você é muito Cê toma a greja, então cala a boca e estira a arma e a bola da bochecha Se liga no meu papo, sabe que é vacilão Aí eu chego e te mostro um freestyle na sessão Tá tudo igualzinho Tu não tem talento, o parceiro não tem nada que tá passando aqui dentro Eu fico até encabulado de atacar dois MC tão fracos Que o Modeste é pro terminal improvisado Modeste é a parte, vou deixar a parte do meus forças Eu sorri pra caralho, tu filha que só vai tocando tambor Aí menor, se liga a mão da palinha, Orochi, tira a foto comigo Caralho, peguei a novinha Tá de sacanagem, pede papo com chrinha pra poder comer as mulheres Aí menor, eu não acredito manhã, Orochi vai comigo Depois o Orochi vai comer maçã Aí se liga a mão da palinha, deixa eu te falar Você sou o meu parceiro e agora eu vou gastar Desperdício de tempo, moleque, tu sabe esse menino É por você vai querer o pepino Você já tá sabendo, é o hortifrute Você tá aqui dançando, sentando no hortifrute Tira a foto comigo, tira a foto comigo Então você tá ligado que tu é meu inimigo Sabe por que eu vou me proceder? Mas te tira uma foto comigo se seu nariz deixar eu aparecer Ai meu irmão, meu parceiro, que é infeliz Mais um ano em si, vou falar no meu nariz Meu mano, você tá de sacanagem Isso é falta de buçã por falta de criatividade Aí meu irmão, sua rima... Ai, ô, ô, ô Aí meu irmão, sua rima é suja e muda Você é mais feio do que pagar e a água voltar na bunda Você quer eu falar o que, eu saio que o tempo eu uso Agora eu chego, você voa, eu tô pensando de beijo Calma, calma, esse bagulho eu fico esquisito Relaxa Ih, caralho Então Amizê Orochi FIP e PGM Barulho que gostou da rima do freestyle FIP e PGM Barulho quem gostou da rima de Amizê Orochi Amizê Orochi FIP e PGM